Salve Se tu não estás aqui, eu não sei Ele vai chamar de mim Se tu não estás aqui, eu não sei o que será Eu me lembro de alma e meus sonhos, se algum dia não me encontrou Não há mal que se abraça, não há de querer Amém. 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 Amém.